Primo, é melhor ficar com ele. Eu não levo muito jeito com macacos. Temos que levar esse carinha pra casa dele. Mússola, onde o macaquinho mora? Nossa, a ilha da banana. O macaquinho deve ser um dos guardiões do tesouro da banana dourada. Que isso? Tesouro banana dourada? Legal! Eu gosto de bananas e também gosto de tesouros. A lenda diz que os marinheiros que foram em busca desse tesouro sumiram. Pra sempre. Eu nem gosto tanto de tesouro assim. Aposto que o Henrique pegou um macaquinho pra mostrar pra ele onde tá o tesouro. Esse macaquinho tem que ficar com a mamãe dele na ilha da banana. Vamos levar o macaquinho de volta pra mamãe dele. Aventura nos espera, amigos. Piratas da Mãe! Olha! Nossa! Incrível! Olha como ele se movimenta! Você consegue, Tomás! Olha só! Eu tô conseguindo! Uhul! Tô me movendo que nem um macaquinho! Você tá indo muito bem, primo. Vamos chegar na pirâmide rapidinho. A brincadeira acabou! Graças a esse macaco, eu vou chegar à pirâmide antes de vocês! E o tesouro banana dourada será meu! Todo meu! Desculpem eu ter que cortar o barato de vocês. Eu pego vocês! A gente tem que resgatar o macaquinho! Luneta! Zoom! O Henrique entrou na pirâmide. Temos que ir rápido! Vamos salvar o nosso amiguinho! Pirata da Mãe! Se mou uma como um macaco! Eu fico com isso! É meu! Macaquinho! Cuidado! Saiu tudo como eu tinha planejado! Ou quase. Eu sou um gênio! Eu troco o seu brinquedinho por aquele lindo tesouro. Deixa o nosso amigo macaquinho em paz! Ele é o meu amigo macaco agora! Macaquinho, toca o super-acorde! Não se atreva! Você consegue, amiguinho! Levanta a mão e se prepara para a rajada de vento! Mas que porcaria! Elas não são feitas de ouro! São só bananas normais! Vou dar o pé daqui! Mandou bem, amiguinho! Viva! Você conseguiu! Quem é meu amigo macaquinho? O tesouro da banana dourada! A lenda é verdadeira! Essa banana é feita de ouro maciço! Obrigado pelo presente, macaquinho! Vamos guardá-lo para sempre! Tchau! Tchau! Até mais! Mais uma aventura incrível! Bom trabalho, meus amigos! Piratas avante! Os maiores tesouros dos piratas protetores! A tradição diz que todo pirata protetor deve pôr a coisa que ele mais ama nesse baú! Seu maior tesouro! O que você vai colocar no baú, Santiago? Eu vou... Vou... Bobião! Não sou... Orr! Vocês bobalhões são muito lentos! Tomarões me mordam! A Mônica alçou a bota de sete legos! Agora nunca vão me pegar! Como essas botas molengas funcionam! Olha lá! Uau! Eita, lasqueira! A Bonnie pegou o baú de tesouro dos piratas protetores! Nós temos que impedi-la e recuperar os objetos mágicos dos piratas! A aventura nos espera, amigos! Piratas avante! Que porcaria! Aqueles piratas bobalhões ainda estão na nossa cola! Me dê outro objeto! Corvolino? Onde você tá? Aqui! Aqui? Onde? Bem aqui! Eu... Ah! Espera, espera! Eu tô invisível! Saca só! Eu tô invisível! Bonnie! Já chega, Bonnie! Entrega agora o... Aí! Cadê a Bonnie? Acho que posso dar um jeito nisso. Onda do mar! Venha me ajudar! Mandou bem, Marilai! Tubarões me mordam! Bonnie! A gente consegue te ver fazendo careta! Que porcaria! Já chega, Bonnie! Devolve pra gente os objetos piratas! Claro que não! Corvolino! Me dê outro objeto! A sanfona mágica da Mariana vai forçar vocês a fazerem o que eu quiser! Rainha dos piratas, um dia eu vou ser! Com esse encanto incrível, todos vão me obedecer! Para a prancha, para a prancha, para a prancha, para a prancha, para a prancha... Essa é a sanfona mágica! Eu não consigo parar de dançar! Eu não consigo parar de dançar o tcha-tcha-tcha! Estão andando em dia só a prancha, essa não! Temos que quebrar o feitiço da música! Tomás, canta uma canção! Canta, primo, canta! Pode deixar, capitão! Quebra o encanto, yo-ho-ho! Para o oceano eu não vou! Quebra o encanto, yo-ho-ho! Para o oceano eu não vou! Quebra o encanto, yo-ho-ho! Para o oceano eu não vou! Quebra o encanto, yo-ho-ho! Para o oceano eu não vou! Quebra o encanto, eu não vou! Yo-ho-ho! Vai requebrando! Requebrando! Aham! Yeah! Yeah! Vai até o chão! Vai até o chão! Ah! A sanfona não funcionou! Então, agora, a brincadeira acabou. A bola de canhão da Capitão Carlos. Elusibre acerta o ovo. Bonnie, você é uma pirata muito trapaceira. Obrigada pelo elogio. Adeusinho, bravo. Kiko, rápido. Ai, não. Abandonar o navio. Não acredito nisso. Todo mundo, entre no bravo agora. Bonnie, sai logo do navio. Tá afundando. E abandonar o meu navio? Nunca! A gente não vai sair sem a Bonnie. Bom, os piratas sempre fazem o que é certo. Você é irritantemente bonzinho. Os maiores tesouros, os piratas protetores, estão de volta no lugar. E eu já sei qual é o meu tesouro. E qual é? Fala logo. Meus amigos. Minha tripulação. Vocês são meu maior tesouro. E agora todo pirata protetor do futuro vai saber que um grande pirata precisa de uma grande tripulação. Excelente trabalho, amigos. Tivemos outra grande aventura pirata. piratas avançando. Gente!